Fala meu querido, aqui quem fala é o Juninho Gamers, Leão Tito, e hoje a gente vai jogar Roblox E meu irmão está quebrando o celular dele Então eu acho que eu vou ter que fazer esse vídeo sozinho Até quando ele arrumar o celular dele Então hoje a gente vai jogar Torf Hell E me desculpe meus inscritos, por causa que eu fiquei um tempo sem gravar É por causa que estava difícil com as tarefas online Então vamos lá Gente, eu vou ter que criar outra conta, sabe por quê? Eu entro em uma coisa que se chama Pell, que se joga sozinho no lugar com ninguém E já deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho para vocês não perderam nenhum vídeo Que amanhã vai rolar um vídeo de Minecraft super da hora Se meu irmão não calar a boca eu vou bater nele Ah não, não, não Emano um pouquinho carregar, porque eu vou ter que criar outra conta Aê, graças a Deus Aê, graças a Deus Para, por favor Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Eita meu, eu entrei em outro servidor. Ah, então vai ir pra merda. Cagão, eu tô te atorando. Meu Deus, mas que complicamento. Ei! Opa. Quem sabe eu sou melhor que o meu irmão. Falou o cara que é zero. Eu vou zero. Porque eu não tô na minha conta. Nível zero. Mas o Ninho, como é que eu vou fazer pra entrar aí? Ah, quer saber, eu vou usar não sei o quê. Vai ser outra partida. Eu tô nem aí se eu usar rápido. Me desculpem muito pra quem assiste o meu canal não ter gravado mais. Me segue no canal falando de novo. Amanhã vai ter um vídeo top de Minecraft testando coisas no Minecraft. E se esse vídeo tiver muito like, eu vou fazer também uma sobrevivência. E um desafio contra mim. Porque esse desafio é valer coisa. Vai valer sem emprego, vai valer dinheiro, vai valer dinheiro, vai valer dinheiro, vai valer dinheiro. Que dinheiro, que não é dinheiro. Apatito, mano. Gente, eu vou ter que encontrar o servidor de o meu irmão, tá? Tá. Apatito. Vou ter que achar o servidor de o meu irmão, tá? Vamos ver se é que eu morri. Ai, queria fazer uma coisa nessa situação. Pelo menos que trava o meu celular. Não, trava tudo não. Trava um pouquinho. Ah, não é? Meu Deus. Vocês viram, galera? Eu fui lançado para o pneu sem o meu... O coisa do meu hack. Vocês viram, galera? Eu faço essas... Eu faço isso. E a galera sempre me imita. Sabe por que não? Sabe por que não? Meu Deus. É... Eu sou profissional mesmo. Tijolo. É horrível. Você não sabe nem jogar. Aham. Morri. Eu vou ter que usar de novo o meu hack. Vai jogar no tubo. E também a gente tem um aplicativo para você instalar hacks. É o Rappi Mod. É um aplicativo super de formação. Então, se você não tiver um jogo pago, você quiser... Se você quiser comprar um jogo pago, que é pago, você só instala essa aplicação. O link vai estar na descrição. Aquela menina acha que me ganha? Eu sou profissional. Eu sou profissional. Eu uso o hack. Juninho, eu nunca mais vou te encontrar. E aí... Eu não acredito. Como é que chegou a outra menina? Outro menino lá. Ah não, estou fazendo coisa aqui. Não! Ah não, estou fazendo coisa aqui. Mano, temos um noob que também usa hack Temos um noob que também usa hack Olha lá, aquele noob tá chegando toda hora Ele também usa hack Ele acha que me ganha? Eu também sou Meu Deus Meu irmão também, só que pulou o volume Então é isso galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se não gostou, não deixe seu like Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Que estamos a ponto de chegar a 45 inscritos Tchau